Meu Senhor e meu Deus Eu me decidi, não vou mais chorar Eu quero ser feliz Eu creio em Ti, Senhor Que deu a vida pra me salvar Se entregou numa cruz Para me levantar Eu me levantarei E Te proclamarei Meu Deus, meu Rei e meu Senhor Eu me levantarei E Te proclamarei Meu Deus, meu Rei e meu Senhor Eu vou me levantar Eu me decidi Não vou mais chorar Eu quero ser feliz Eu creio em Ti, Senhor Que deu a vida pra me salvar Se entregou numa cruz Para me levantar Eu me levantarei E Te proclamarei Meu Deus, meu Rei e meu Senhor Eu me levantarei Eu me levantarei E Te proclamarei Meu Deus, meu Rei e meu Senhor Levantemo-nos, irmãos Levantemo-nos da depressão Da doença, do pecado Levantemo-nos em nome de Jesus Levantemo-nos em nome de Jesus Proclamando Ele O nosso Deus O nosso Rei O Senhor das nossas vidas Proclame E você vai se levantar Eu vou me levantar Eu vou me levantar Eu me decidi Não vou mais chorar Eu quero ser feliz Eu creio em Ti, Senhor Que deu a vida pra me salvar Se entregou numa cruz Para me levantar Eu me levantarei E Te proclamarei Meu Deus, meu Rei e meu Senhor Eu me levantarei E Te proclamarei Meu Deus, meu Rei e meu Senhor Eu me levantarei Eu me levantarei E Te proclamarei Meu Deus, meu Rei e meu Senhor Eu me levantarei E Te proclamarei Meu Deus, meu Rei e meu Senhor Meu Senhor É de joelhos que o cristão se levanta É de joelhos proclamando Jesus Deus, Rei e Senhor da sua vida Amado irmão Levanta-te De joelhos Em nome de Jesus